Fala galera do canal do Mantle, Alvinegro, trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez, Vozão tricampeão e vamos ver aqui, vamos valorizar todos os gols feitos pelo nosso Vozão, né? Vozão não foi o melhor ataque da competição, o esporte foi o melhor ataque, mas precisamos dar valor para os nossos atacantes que estão fazendo uma ótima temporada, tá? Então peço que você deixe o like, se inscreva, compartilhe, envie para os amigos, estamos rumo aos 4 mil inscritos, 4 mil 100, tá? Obrigado pelos 4 mil inscritos e vamos rumo aos 4 mil 100, 4 mil 200, quantos vocês quiserem, né? Porque vocês que se inscrevem, enfim, tudo mais, tá bom? É isso, vamos falar um pouquinho sobre o setor ofensivo do Vozão, né? Nessa Copa do Nordeste, Ceará, segundo do Sofa School, 12 partidas, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 24 gols marcados, né? Então, parabéns à galera do Vozão aí que 2 gols, uma média de 2 gols por jogo, né? Fizemos aí uma média de 2 gols por jogo e teve o 100% de aproveitamento em casa, né? Estávamos 100% de aproveitamento em casa até o jogo contra o Guarani, mas na Copa do Nordeste fomos 100%, tá? Então, invicto em casa e vamos dar aquela moral, vamos dar vamos dar aquela moral para os nossos atletas, né? Vamos dar aquela moral para os nossos atletas, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui, ó, o gol Ceará, esse que eu tinha esquecido de fazer, homem, eu pego aqui rapidinho. O gol Ceará, cadê? Copa do Nordeste. Aqui, estatística dos jogadores, cadê, cadê, cadê? Estatística. Jogadores, tá aqui. Aqui, ó, no Nordestão, o artilheiro do campeonato foi, o artilheiro do Ceará no campeonato foi o Eric com 5 gols. O Eric também deu o maior número de assistências e foi o terceiro no campeonato, né? Mas deu 3 assistências e participação em gols. O Eric, vamos pegar aqui as participações que a gente já vê tudo, né? O Eric com 5 gols, aqui, ó. Eric, 5 gols e 3 assistências, no total de 8 participações para gol. Vitor Gabriel, 3 gols e 2 assistências, 5 participações para gol. Janderson, 2 gols e 3 assistências. Castilho, 4 gols. Álvaro, 2 gols. Jean Carlos, 2 gols. Kaique, 1 gol. Luvanol, Inha Formiga, Davi Ricardo e Rezende, também 1 gol. E aí, assistências, né? 2 assistências do Kaique, Álvaro e Jean... Não, 2 participações. É um gol e uma assistência. Perdão aqui, aqui eu acabei confundindo. Mas aqui a gente vê o Eric como o maior artilheiro do Ceará no campeonato. E agora, vamos nos alegrar vendo os gols. E aí vai ser da final até o primeiro jogo, tá? Tá aí os gols do Bozão, do coração do meu povão. Vamos agora celebrar, nos alegrar com esse chutaço do Castilho. Castilho que não fez uma boa Copa do Nordeste, mas fez os gols e assistência, né? Não é um momento tão positivo do Castilho, mas querendo ou não, ele está sendo bem importante nos lances de participação para gol. Vitor Gabriel crescendo muito, um dos artilheiros da temporada do Ceará ao lado do Eric, né? Com 9 gols. O Eric que fez 5, Vitor Gabriel fez 3. E tá aí mais um gol de pênalti na eliminação, eliminando o nosso rival, o Fortaleza. Mais uma vez, ó, bolinha parada de escanteio. É uma jogada que já tá ficando forte no Ceará, né? Muito gol de escanteio no primeiro pau. Ó, bigodinho, 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 Kaique. Mais um gol, ó, tome gol. Ó, Álvaro, Álvaro mostrando aí a sua importância também, né? Tá aí o Álvaro. O gol foi contra o Maíl, como ele morou. Mais um gol contra o Sergipe, né? O Eric deu a sorte, a bola bateu na trave. Comemora, torcedor, somos tricampeões e a gente tá vendo aqui todos os gols do Ceará até o título, né? Do título até a primeira rodada, enfim. Comemora, torcedor do Osão, comemora. Vamos embora. Mais um gol agora contra o Sergipe, tá? Ó, ó. Que é isso, rapaz. Que é isso, mano? Que maravilha, hein? Que maravilha. Ó, o Kaique mostrando a força física. Faz, Álvaro! Tricampeão! Tá aí, valorizando todo mundo que fez os gols, né? Acho que é justo. A gente valorizar o pessoal do ataque. A defesa tem essa importância. Já damos aqui um crédito pro Richard, em especial. Mas tem alguns gols, ó. Agora contra o Atlético de Alagoinha, se eu não me engano. Tá? Tá aí mais gols, Janderson. Eric, mais uma vez no Clássico, ó. Gol do Castilho. Mais um gol muito importante do Castilho, né? Não sei o que é isso aqui, não, mas... Tá aí, comemorando contigo, Castilho. Ó, o Eric aí ganhando dinheiro, ó. Diz que ganhou dinheiro aqui, né? Tá esperando o cem real. Mas tá aí, mais gols, ó. Ó, o gol que ninguém viu, né? Ó, foi gol, mas ninguém viu. Bora, Bozão! Campeão, garoto! Comemora, torcedor! Comemore todos os gols do Bozão aí, que nos levaram ao título, tá? Comemora, vamos... Vamos se alegrar, vamos sorrir. Tem gente no trabalho, tem gente em casa. Vamos ver esse vídeo aí. Vai deixando o like também. Se inscreve no canal. Tamo aqui sempre produzindo conteúdo. Hoje não vai ter live, amanhã vai ter, né? Amanhã a gente vai fazer o pós-tático e tudo mais. Mas tá aí, ó. Os gols do Bozão, mais uma vez o Eric, né? O Eric que bateu... Virou o batedor oficial do time durante o campeonato. E ontem encerra com chave de ouro, fazendo o último gol. Chamando a responsabilidade, né? No meio de Giancarlos, Castilho. Vários jogadores muito experientes. O Eric, que é um jovem, apesar de experiente, né? Já é bem rodado. Mas ele chamou a responsabilidade pra bater o último pênalti e fez o gol, né? Então, mais um gol de pênalti do Eric aí, ó. Estão mostrando a importância do Eric pro time mesmo, né? Dentro do campeonato. O Eric foi muito importante. Atlantijandris. Olha o gol do Ina Formiga. O chutaço de fora da área. Mais um belo gol do Ceará. O Ceará aqui tem um ponto forte do lado do campo, né? Então, a gente vê bastante gol nascido do lado do campo, né? Então, parabéns pra todo mundo. Os pontas, laterais. Pessoal fazendo gol na bola parada também. Foi se tornando um ponto forte, né? Aqui deu uma travada. A Raival tá já comemorando. Aqui, no primeiro jogo, no primeiro triunfo contra o Sport, né? Válido pela fase de grupo. Luvanou dando assistência. Jean Carlos fazendo gol. Enfim, galera. Se alegra, torcedor. Se alegra. Somos tricampeões do Nordeste. Tá aí todos os gols pra vocês, tá bom? Tá aí mais o último gol aí. Perfeito. Vamos embora. Tá aí, galera. Trouxe todos os gols do Ceará na Copa do Nordeste pra que a gente pudesse contemplar novamente todos os gols feitos, que a gente pudesse comemorar cada gol. Cada gol teve a sua importância e nos levou até o título de tricampeão do Nordeste. Tranquilo? Aqui é o Alisson Vulgo, Muttley Alvinegro, encerrando mais um vídeo. Tamo junto. Que Deus abençoe. aí, tricampeão! Tricampeão! Bora, Guazão!